E aí pessoal, Wordap Zero na área, beleza galera? Voltando a série de reviews, hoje eu farei desse carinha aqui, mano, sinistrérrimo, o Crapper, mano. Ele é um assassino e ele é bem sinistro, né? Ele parece um robô, assim, um jeito de te olhar e tal. Ele tem o número 7 na testa, como você tá vendo aí, ó, e tem esse negócio muito louco aqui, ó. Ele é um assassino, porém, o core state dele aqui, você vê que ele tem bastante vida, né? Entretanto, o dano da arma dele é tipo atirar feijão, literalmente, né? Mas ele tem uma habilidade bem interessante, que é essa Vortex aqui. Parece que ele faz um jump no tempo, entendeu? Então ele tá em um ponto, ele salta para outro ponto, assim, tá ligado? É bem interessante mesmo. E ele já tá no level 5 aqui, ó, conseguiu upar bastante. Ele, a Swift e a Minu, né? Então vamos fazer uma gameplay com ele aqui, ó, dar um Battle Now, tirar o Tower, colocar o Crapper e dar um Continue. Vamos esperar buscar aqui e como de praxe, meu, se você tá curtindo, não se esqueça de fortalecer com o like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sino para não perder nenhuma notificação de vídeo de MC Versus, MC5 e notícias referentes ao mundo Android, tá? E é isso, comenta aí qual a gente que você tá gostando, qual a gente você mais tá gostando, né? De todos que eu já fiz review aí, qual que você vai jogar quando o MC Versus for lançado, meu. Cai aqui no Corp Team e tem mais um level 4 comigo. Ele perdeu bastante, hein? Deve ser os DC da vida que o Modern Combat Versus tá dando por causa do... De tá na Filipinas, etc, né? Então vamos aqui, ó, você só precisa de dois pontos, né, de habilidade pra conseguir usar a habilidade dele. Então aqui, ó, basicamente já consegui, mas vamos aqui, ó, brigar um pouco aqui no objetivo. Ó, o time vermelho já tá... já tá fazendo um Domination aqui, ó. Ó, atira feijão, literalmente, ó. Deixa eu dar o jump, ó. Ah, não deu tempo. Tá travando pra caramba. Eu quase nunca consigo mostrar muita coisa aí no multiplayer, né? Porque sempre quando eu tô usando o gravador, ele trava mais no modo training mesmo, no final da partida. E, pelo que eu tô vendo aqui, a gente vai perder mais essa. Nossa, puta merda. Vamos dar um jumpzinho aqui. Taos. Cadê o objetivo? My God, cadê esse objetivo? Nossa, eu dei respawn longe, hein? Então aqui, ó, aí ele dá um jump no tempo, ó. Ah, e ele, meu... Ele atira caroço de feijão, galera. E ele tá level 5. Ele atira caroço de feijão, meu. O dano da arma dele é baixíssimo mesmo. Acredito que ele não vai ser tanto útil aí nos competitivos da vida, né? Essa habilidade dele aqui de dar o jump é interessante. Porém, não faz muita coisa aí no... Ó. Ele não tem dano nenhum, galera. Ele não tem dano nenhum. Por mais que a proposta dele seja interessante, eu não sei onde ele se encaixaria aí num competitivo, né? Me digam vocês aí o que vocês estão achando desse agente. Eu quase não jogo com ele justamente porque ele atira bolinha de papel molhada, tá ligado? Ó, perdemos. Não teve muito o que fazer, né? E de preferência aí o cara do nosso time aí não fez nada, né? Vamos ver se ele fez, né? Usando a pontuação, ó. Não fez nada. Meu Deus do céu! Só cai com zica, mano. Vou perder ponto de liga. Isso daqui tá bugado, mas quando eu saio do jogo eu perco ponto de liga. Meu Deus do céu, mano. Ó, ele tem 35 de bala, tá? E agora vamos pro training lá ver direitinho aí as habilidades dele com calma, tal, e etc, né? Eu sempre coloco no multiplayer, galera, pra vocês entenderem como ele vai funcionar no multiplayer, né? E vocês já irem tendo uma base. Deixa eu ver se eu perdi. Não, não perdi não. Ponto de habilidade. Ah, caiu. Deixa eu iniciar de novo aqui o Modern Combat Versus. O problema de usar VPN, Airshow, que é o gravador de tela e o Modern Combat Versus tudo junto. É isso. É esse lag, esse DC aí que tá dando, né? Quando tiver o lançamento mundial, com certeza não haverá isso, tá? E o jogo vai ser bem mais suavizado, né? Até lá vamos ter... Nossa, acredito que vai ter muita atualização, né? Porque se for seguir a tendência aí do Gangstar New Orleans aí, vai ficar mais ou menos um mês aí no Soft Lauch, né, galera? Até ele ir pro lançamento global e até lá vai ter umas duas, três atualizações aí, tá? Então vamos aqui, ó. Crapper. Ó, já tô no level 5 e ele tem 57 de dano, meu. Ele atira caroço de feijão. Atira caroço de feijão. Por ele ser um assassino, acredito que é mais por ele ser mais rápido, né? Não sei. Tal, não sei onde ele se encaixaria. A habilidade dele requer pouco, né? Só dois aí pra... Duas barrinhas. Ó. Ó. O tanto que demorou pra matar o botzinho, mano. Botzinho, ó. Vamos mirar, ó. 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 Um pente. Foram 25 balas. Vamos usar o jump aqui, ó. Então você perceba que ele... Ele dá um jump no tempo, né? Ele tá aqui, ó. Se eu clicar, ele avança. Mas o avanço dele é bem pouquíssimo, né? Ó. Vamos encostar aqui na parede, ó. Tô encostado na parede. Dá o jump. Ele veio pra cá, ó. Então, tipo, ele avançou só isso. Mas pra enganar o adversário, né? Você tá aqui, aí você... Pum. Nossa, agora eu fiz um... Uma manobra... Zica do pântano, né? Então eu tô aqui, eu vou usar o jump. Já cai ali. Já pum. Chega atirando. Então ele é um agente rápido e tal, mas... Não agente aí muito usual, né? Digam vocês. O que vocês acharam aí do crapper, tá? Mas eu vou continuar upando ele. Porque, mano, toda a gente pode ser útil em algum momento do jogo, tá? Ó. Descarreguei um pente e não consegui matar dois. Ó. Consegui matar esse aqui. Dá mais um jump no tempo. O bom é que... É só dois, né? Duas barrinhas pra usar habilidade. Então... É bem Rapidex. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Eu fui. Tchau.